Santo do dia 27 de outubro São Gonçalo de Lagos, homem zeloso, e cheio de pureza. Dedicou-se, a uma vida de jejum, e penitências, enquanto aplicava-se, às letras e aos estudos. Este santo português nasceu em Lagos, no Algarve, por volta do ano de 1370. Tomou o hábito de Santo Agostinho, no Convento da Graça, em Lisboa, aos 20 anos. Dedicou-se, a uma vida de jejum, e de penitências enquanto aplicava-se, às letras, aos estudos. Homem zeloso, na vivência da regra religiosa, virtuoso e cheio de pureza, Gonçalo dedicou-se, também à pregação, chegando a ser superior, de alguns mosteiros da sua ordem. O último mosteiro, foi o de Torres Vedras, onde morreu, em 1422, depois de exortar, aos que viviam com ele, no mosteiro, a observância religiosa, e a uma vida virtuosa. São Gonçalo, de Lagos, rogai por nós.